Nos últimos meses, diversos veículos foram furtados em Londrina e região. Aqui em Rolândia, entre as ocorrências, teve o furto de uma bolsa de dentro de um carro. Nesse caso, os bandidos estouraram o vidro. Bolsas e aparelhos eletroeletrônicos despertam a atenção dos criminosos. Contra o furto de veículos, existem opções disponíveis no mercado, como segredos elétricos, alarmes e até mesmo uma tranca como essa, que é engatada no pedal da embreagem e no volante. Depois de trancada, o criminoso não consegue mexer o volante. São soluções que não têm 100% de eficácia, mas que dificultam, e muito, o trabalho dos ladrões, o que, segundo a PM, é o mais recomendado. Capitão Moraes traz orientações sobre esses tipos de crimes. Normalmente, existem esses ilícitos cometidos por marginais, que furtam veículos, e o que está acontecendo em maior número, furtam objetos do interior de veículos. Como isso ocorre, que nós temos observado, pessoas deixam objetos em cima do banco, objetos de valor, bolsas, roupas de certo valor em cima do banco, visivelmente, para que o marginal, vendo isso, ele vai ter o ânimos de realmente furtar esses objetos. Até mesmo aqueles que deixam bolsas, objetos de valor, debaixo do banco, os marginais já sabem essa prática do cidadão, que normalmente colocam suas bolsas, seus objetos, embaixo do banco. Então, eles arrombam o veículo, quebram o veículo, o vidro dos laterais do veículo, até mesmo entortam a porta para abrir e pegar, subtrair esses objetos. Então, que o cidadão evite praticar esse tipo de atitude. Quando sair do veículo, feche o veículo, acione o alarme, não deixe objetos visíveis sobre os bancos, no chão do veículo, embaixo do veículo, também retirem esses objetos de valor. O que nós temos acompanhado, notebooks furtados, bolsas furtadas, aparelhos de sons mais sofisticados, furtados, isso pode ser evitado com atitudes simples dos cidadãos. Outra dica seria, capitão, a pessoa observar o lugar onde estaciona, onde para o veículo. Sem dúvida, é uma dica importante também, uma vez que sempre o cidadão, ao estacionar seu veículo, observar ao seu redor, se não há pessoas suspeitas, adolescentes em atitudes suspeitas. E se observar esse tipo de atitude, chame a polícia militar para que aborde esses elementos e assim evita-se também que outros veículos sejam vítimas desse crime de furto ou até mesmo roubo. Interessante que as pessoas vítimas desse tipo de crime registrem o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um documento que formaliza a prática desse ilícito, do ilícito já cometido e até dar respaldo para a vítima desse furto, seja por uma prestadora de seguros, enfim. O cidadão vítima desse tipo de crime vai ter que ter um, terá que fazer um documento formal para apresentar a sua seguradora.